tudo bem pessoal aqui é o pop e eu trago mais um vídeo muito legal para vocês hoje eu tô com meu amigo Thiago aqui que já esteve em outros vídeos e desculpa tô ofegante que a gente andou bastante estamos aqui em busca da antiga estação Romário Martins ali em cima é a rodovia do Cerni aqui que vai sentido Piraí do Sul aqui nós temos os trilhos e aqui a placa da estação Romário Martins que se mantém de pé depois de tantos anos a estação tá seguindo ali para frente né a gente teve que descer da rodovia andamos um bocado para chegar até aqui e não conseguimos vim de carro felizmente acabei de encontrar aqui a alavanca de desvio do trilho tá tanto tempo desativado que a vegetação já cobriu todo os trilhos a alavanca tá ali ainda se mantém de pé aqui tinha um pátio segundo informações tanto que é perceptível pelo tamanho do espaço que tem aqui e essa daqui é a penúltima é uma estação do ramal Monte Alegre que vai por Telemacoborba Olaria Barro Preto ventania e vem até aqui e foi muito importante na época para distribuição do papel e do café e com o aumento das rodovias né já expliquei em outros vídeos a linha ferro foi começando a ser deixado de lado tanto que a gente vê como a mudança aqui é grande o abandono a vegetação cobrindo tudo de volta tem uns lugares bem bem legais assim estão se perdendo devido ao abandono a estação ela está um pouco mais à frente a gente já consegue ver tem uma uma umas residências aqui em cima a gente vem andando lá do fundo quase um quilômetro aí praticamente andando e para poder fazer um material bem legal não sei se vai ser possível adentrar na estação é possível ver as paredes ali ainda mas essa é a última que eu vou visitar desse ramal porque a próxima seria a estação castelar ela além de estar numa área muito remota existem relatos de que ela foi demolida a muito tempo tem umas cercas aqui ela que é da propriedade da senhora que eu falei para vocês aí como eu tava dizendo recapitulando a estação castelar ela foi demolida então desse ramal eu não vou mais mostrar nada essa vai ser a última tem mais algumas estações abandonadas para cá que eu vou e depois mostro para vocês né mas enfim a gente conseguiu chegar aqui na antiga estação romário martins é é possível ver que o emblema já foi retirado existe logo ali abaixo vou tentar dar um zoom e bem ali ficava o nome da estação e a plataforma ainda tá ali e ela já não possui mais telhado até a plataforma está se deteriorando e ela é bem semelhante as outras ver que por mais que esteja caindo a cobertura ela é muito semelhante a gente tem que tomar cuidado para andar aqui por causa de cobra elas gostar elas gostam desses lugares ó aqui tem um trilho onde está o Thiago para lá vai sentido castelar e para cá sentido ventania ô Thiago olha lá no fundo tem mais um prédio ó se liga acho que era as casas vamos vamos dar uma olhadinha mostrar aqui mais um pouco eu adoraria ir ali e gravar para vocês ali dentro gente realmente eu gostaria muito mas eu prefiro me manter em segurança olha que legal a plataforma já está cedendo aqui ó não sei se vocês conseguem ver tem o que seria um banco ali deixa eu ver se eu consigo dar um banco ali ainda e vamos ver o que que é aquele prédio provavelmente pode ser as casas do alto de linha de várias estações aqui possui aqui acredito que seja uma fazenda tem uns pés de limão cravo ali viu os limão ali Thiago tem aí também muito bacana aqui já está menos dominado é se tivesse uma subida aqui seria bom gente nosso carro está nessa direção e a gente teve que andar muito lá para trás para conseguir chegar e dito e feito as casinhas ali ó nossa a gente andou mais de um quilômetro aí mano aí aqui pessoal pelo chão é possível ver marca de pneu então acredito que aqui tem gente que anda por aqui ó aqui fazia parte da vila é é parece um banheiro mesmo meu que legal ah com certeza você vê na parede a o local ali que ficava o emblema da 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 empresa que cuidava olha que louco foi tirado o emblema lógico casinha está aqui muitas casas antigas tem aquele aquele espaço para baixo tem uma não sei vamos ver tem que tomar cuidado tem mais uma aqui tem a escadinha ali que dá acesso muito legal a árvore as árvores nós somos nós somos nós as árvores estão nascendo dentro dela vamos ver se dá para para gravar deu para ir aí Thiago ó o o forro dela cedeu isso daqui me lembra muito o que aconteceu lá na estação de olaria lembra das casinhas que a gente gravou se vocês quiserem ver também tem um vídeo muito bacana vamos ver essa outra cuidado cuidado é a primeira coisa essa daqui ainda tem os restos da janela os restos da janela estão aqui grandes tem resto de vidro aqui que quebraram ali tem os azulejos no fundo o forro cedeu também caramba deu olha lá no fundo para você ver aqui a escadinha a porta eu não vou me arriscar na entrar mas muito legal gente pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de um like curta nosso vídeo se gostar mesmo compartilhe é difícil vir gravar fazer uns conteúdos assim a gente fica procurando pesquisando e é um lugar bem difícil de acessar então conto com a colaboração de vocês deixo para vocês mais uma vez a vista das casas do alto de linha né e ali sentido a estação e vamos voltar fechou um abraço gente tchau tchau